Eu consigo chamar os bichinhos aqui? Eu vou matar pelos poderes de Greycon Eu tenho a força Desfiei Nossa Peguei vocês! Peguei vocês! Nossa, eu roubei duas vezes Caralho Rapaz, acertar um e... Defender o outro Caralho, velho, que lag Peguei Não Ui Corre, 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 corre Isso agora é Nossa Caralho 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 Toma Uuuu Caralho Toma na sua botequeira, meu Deus Doi Can Termina Toma Eu tava batendo. Pô, meu Deus. Ah, o jogo é muito injusto, velho. Na moral, eu tava batendo também. Porra. Calma lá, meu querido. Calma lá, meu cebolo. Calma lá, meu querido. Nossa senhora. What? Eu não sei o que é isso. Ah, esse aqui tá. Nossa, que Deus. Ah, enrolei uma salva. Zagra não, porra. Ah, enrolei se eu querer. Ai, tanquei. Opa, vai tomar, vai tomar. Na botiqueira. Ai, ai, eu bati no machado. Nossa. Ah, chegado. Ah, esse agarrão é foda, hein. Não seja pego pelo agarrão. Não seja foda, né. Ah, eu morri, velho. Devia ter morrido. Morrer, viado. Morre, morre, morre. Morreu. Calma. Aê, cara. Easy game, porra. Aê, cara. Porra, ele bateu no Henrique. Ele bateu no Henrique, ele veio de graça. Nossa senhora. Difícil, né. Não, eu fico imaginando o cara lutando ali com o bicho ali. Ele vai virar, velho. E aí tem duas sombras de dois idiotas agachando ali. Contando do lado do Henrique. Fodendo. Aí ele perde a concentração e morre. Não, eu fico imaginando o cara lutando ali com o bicho 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 ali com o bicho